Um assalto à mão armada resultou no roubo de uma moto no Vale do Aço. O caso foi registrado no bairro Santa Terezinha, em Coronel Fabriciana. Motoca novinha, Lalamone. Gisele Ferreira tem detalhes, né? O que a vítima contou aí para a polícia, hein, Gisele? Pois é, Nico. O condutor desta moto, jovem de 22 anos, ele disse à polícia que percebeu que poderia ser assaltado próximo ao Hospital Metropolitano da Unimed, aqui em Coronel Fabriciano, chegando ali nas proximidades, pois você acredita que foi exatamente isso que aconteceu, Nico? Olha só, parece que ele estava adivinhando. Duas pessoas em uma outra moto se aproximaram deste jovem e simulando estar armado, um deles simulando estar armado, anunciou o roubo e levou a motocicleta do rapaz. Inclusive, o cinturão de segurança registraram o momento que o veículo que foi roubado estava passando, passou pela ponte Pires Pontes, em Coronel Fabriciano. E aí, a polícia agora segue na tentativa de localizar o veículo deste jovem e também os autores dessa ação criminosa. Nico? Nico? Então, vamos lá.